Oi pessoal, eu sou a Cecília, coordenadora pedagógica e estou aqui para apresentar mais um episódio do programa Educação na TV, produzido e planejado para as crianças e famílias da educação infantil. As propostas de hoje são uma história surpreendente que se chama Só um minutinho, no quadro Brincando em Casa, Duas Brincadeiras Dançantes, Peneirei Fubá e Quer Dançar e para finalizar uma proposta artística inspirada no artista Vicky Muniz. Confiram as propostas feitas especialmente para vocês. Olá, eu sou a professora Juliane e uma história eu vou contar! O nome da história que escolhi é Só um minutinho, traduzida por Ana Maria Machado. Vovó Carocha acordou pela manhã e escutou uma batida na porta. Tu, 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 quem será que era? Ela abriu a porta e se deparou com o Senhor Esqueleto. Que sujeito magro! O Senhor Esqueleto ajeitou o chapéu e fez um sinal para a vovó que era a hora de ir embora. Vovó Carocha então disse Só um minutinho, Senhor Esqueleto, eu já vou com você. Mas antes eu preciso varrer uma casa. O Senhor Esqueleto tinha muito tempo naquele dia. Esperou, esperou e contou Uma casa barrida. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só um minutinho, Senhor Esqueleto, eu já vou com você. Mas antes eu preciso ferver dois bolhos de chá. O Senhor Esqueleto suspirou e esperou. E contou Um, dois bolhos de chá fervidos. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto, eu já vou com você. Mas antes eu preciso fazer três tortinhas com três quilos de farinha. O Senhor Esqueleto então pensou Esperar mais um pouquinho não faz mal a ninguém. Esperou, esperou e contou Uma, duas, três pilhas de tartinhas. Prontinhas. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu já vou com você. Mas antes eu preciso fatiar quatro frutas Para fazer uma salada de frutas. O Senhor Esqueleto sentou na cadeira E esperou Esperou E contou Uma, duas, três, quatro frutas picadinhas Para uma deliciosa salada de frutas. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu já vou com você. Mas antes eu preciso derreter cinco queijos. Cinco queijos? O Senhor Esqueleto já estava perdendo a paciência. Esperou Esperou E contou Um, dois, três, quatro, cinco queijos derretidos. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu já vou com você. Mas antes eu preciso fazer seis panelas de comida. Seis panelas de comida? Tudo isso? Mas vai demorar muito. Então eu vou ajudar a senhora para acabar logo. Porque estamos sem tempo. O Senhor Esqueleto ajudou a Vovó e quando terminou, contou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis panelas de comida. Cheirosas e gostosas. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu já vou com você. Mas antes eu preciso encher sete potes de doces e balas. Ai! Eu estou ficando sem tempo e estou perdendo a minha paciência. Senhor Esqueleto esperou e contou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete potes cheinhos de balas e doces. Agora podemos ir, né, Vovó Carocha? Só um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu já vou com você. Mas antes eu preciso colocar oito pratos na mesa. Oito pratos na mesa? O Senhor Esqueleto perdeu a paciência e se sacudiu todo. Que até esqueceu de contar. Vovó Carocha anunciou. Olha quem vem chegando. Os meus netinhos. O Senhor Esqueleto arregalou os olhos. E contou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oi, nove. Nove netinhos lindos. Entrando na casa e sentando na mesa. Vovó Carocha então disse. Agora sim. Todos os meus convidados estão aqui. Formam dez. Um netinho perguntou. Vovó, nós somos nove. A Vovó Carocha disse. Hoje eu tenho um convidado especial. É claro. É o Senhor Esqueleto. Então eles comeram aquela comida deliciosa. Conversaram. E se divertiram muito. A Vovó Carocha buscou um bolo. Pois era o seu aniversário. Cantaram parabéns. E ela soprou as velas. Feito um furacão. Quando a festa acabou. Os netinhos se despediram. E foram embora. E o Senhor Esqueleto. Saiu defininho. Vovó Carocha organizou a bagunça. E se embelezou toda. Senhor Esqueleto. Senhor Esqueleto. Estou pronta. Agora podemos ir. Ué. Cadê o Senhor Esqueleto? Foi embora. Mas ela viu que em cima da mesa tinha um bilhete. Estava escrito assim. Querida Vovó Carocha. Sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Sinceramente, Senhor Esqueleto. Ai, que história divertida. E que vovó esperta, não é mesmo? Eu quero ir nesta festa no que vem também. Agora, crianças, é com vocês. Escolham uma história e contem para as famílias. Tchau! Olá, pessoal. Eu sou a professora Lini. E eu estou aqui com as professoras Natielli e Amanda. E hoje nós viemos cantar com vocês. Nós vamos cantar as músicas Peneirei Fubá, da tradição popular. E a música Quero Dançar, do grupo Tiqueque. Vem com a gente. E brincando de peneira, vamos juntos peneirar. Coco, farinha, feijão, amendoim e fubá. Peneirando e cantando, vamos até o sol raiar. Peneirei Fubá Fubá, Fubá caiu Eu tornei feneirar, Fubá sumiu Peneirei Fubá, Fubá caiu Eu tornei feneirar, Fubá sumiu Ai, 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 foi ela que me deixou Ai, 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 porque não me tem amor Ai, 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 foi ela que me deixou Ai, 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 porque não me tem amor Peneirei Fubá Fubá, Fubá caiu Eu tornei feneirar, Fubá sumiu Ai, 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 foi ela que me deixou Ai, 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 porque não me tem amor Ai, 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 foi ela que me deixou Ai, 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 porque não me tem amor E agora, vocês podem arrastar o sofá Porque nós vamos dançar bastante, hein? Vamos lá! Quer dançar é só me imitar Atenção Um, dois, três e já Dá um passo pra frente E dois para o lado E dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura pra dançar Quer dançar Quer dançar é só me imitar Atenção Um, dois, três e já Faz onda com o braço Depois com o outro Dá um passo pra frente E dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura pra dançar Quer dançar É só me imitar Atenção Um, dois, três e já Entorta a cabeça Sacode o joelho Faz onda com o braço Dois com o outro Dá um passo pra frente Dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura pra dançar Quer dançar É só me imitar Atenção Um, dois, três e já Imita o zumbi Faz pose de herói Entorta a cabeça Sacode o joelho Faz onda com o braço Depois com o outro Um passo pra frente Dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura O ombro Remeche a cintura pra dançar Quer dançar É só me imitar Atenção Um, dois, três e já Chacoalha os dedos Escorrega pra trás Imita o zumbi Faz pose de herói Torta a cabeça Sacode o joelho Faz onda com o braço Dois com o outro Um passo pra frente Dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar Quer dançar É só me imitar Atenção Um, dois, três e já Espreguiça pro lado Balança o corpo Chacoalha os dedos Correga pra trás Imita o zumbi Faz pose de herói Torta a cabeça Sacode o joelho Funda com o braço Depois com o outro Passa pra frente Dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar Quer dançar É só me imitar Atenção Um, dois, três e já Que divertido, hein? E ó, continuem por aí Tem muito mais Tchau, tchau Olá, crianças Sejam bem-vindas Ao Fazendo Arte Eu sou a professora Nilza A nossa proposta De arte Hoje é muito especial Porque vamos conhecer E explorar um pouco Sobre um artista Plástico brasileiro Que produz obras Voltadas para A sustentabilidade E o seu nome É Vicky Muniz Ele é capaz De produzir Materiais inusitados Como a terra O açúcar O lixo Entre outros Em obras de arte Mundialmente conhecidas Observe as imagens Esta obra Ela é conhecida Como Crianças de açúcar Material utilizado O açúcar A próxima Vocês sabem Que material Ele utilizou? A dissertou Quem disse Que é grão de café E xícaras com café Nesta obra Ele fez uma releitura Da Mona Lisa Um dublê Com geleias E pastas De amendoim Agora esta Vocês acreditam Que ele Produziu Com lixo? Agora que já Nos inspiramos Nas obras De Vicky Muniz Vamos fazer A nossa Vamos precisar De muita Criatividade Na escolha Do material Dando uma volta Pelo quintal Da minha casa Olha o que Eu encontrei Pedras De diferentes Tamanhos E cores Areias E também Flores Vamos precisar De um suporte Pode ser Uma bandeja Um papelão Ou você pode Fazer até mesmo No chão Bom Vamos começar Nesta bandeja Eu vou colocar Areia E nesta areia Eu vou desenhar O contorno Do rosto Pronto Com pedras Vou fazer Olhos Nariz E boca O cabelo Vamos usar flores Prontinho Agora Um colar De pedras Para finalizar E veja Como ficou A minha obra Que tal Você também Produzir a sua Utilize a imaginação Na escolha Do material E faça E faça Uma bem bonita Vicky Moniz Registra suas obras Com a fotografia Você também pode Tirar uma foto Da sua E mandar Para sua professora Com certeza Ela vai adorar Beijos Tchau E nosso episódio Chegou ao fim Mas aí na casa De vocês Tenho certeza Que uma semana De aprendizado E diversão Está apenas Começando Aproveitem para fazer Essas e outras Propostas Já apresentadas Aqui E lembre-se Segunda-feira Temos um novo encontro Até lá Tchau